O que é que aconteceu hoje? Bem, da parte do trabalho não posso comentar porque as matérias são confidenciais, está tudo ainda no segredo dos deuses, da parte off-site de compra da China recebi uma espécie de uma caixa, engraçado, entregue pela Cronopost, não, pela CDT Express, melhor, que eu via a carrinha lá em baixo e por acaso vi ele pegar numa espécie de tipo uma casa com o telhado, mas na verdade parece ser mais uma caixinha porque até não tem aqui, está lá fora. E fiquei surpreendido quando o vi sair da carrinha, quando o deixei de ver na entrada do prédio, ouvi logo imediatamente a campanha a tocar e eu fui para ele. Fiquei surpreendido de ser para mim e vinha não só, como é que eu ia chamar, espécie de uma cena para arrumar revistas e comandos e não sei o que mais, mas também este tipé de que estou a filmar, que estou a utilizar agora para o telemóvel, very nice, um produto made in China by Xiaomi, pequeno grão de arroz, que é não só um tripé que tem uma base com este pé, abre em três partes e funciona como uma base para ter o selfie stick, que isto na verdade é um selfie stick, estável assim numa superfície como está agora, mas ao mesmo tempo também serve de handle para fazer o normal. E tem Look, Mi Band 2, Hello, Look também tem o seu próprio comando remoto, Bluetooth, que encaixa, eu não estava a ver, vem dentro de uma pequena caixinha à parte, sempre muito bem condicionado, mas encaixa no próprio selfie stick, isto já não é bem um selfie stick. Este é o grampo do celular, do telemóvel e não tem qualquer parafuso, é portanto tudo com molas, mesmo a parte giratória faz o vertical e o horizontal, não precisa de nenhum parafuso, é bastante agradável assim, e seguro, ele está aqui seguro, está com o Mi 5 nele, a funcionar perfeitamente bem, além disso é mesmo selfie stick, expande e contrai, é pena que o mecanismo em que está assento aqui o encaixe do suporte do telemóvel, não seja de um quarto, porque era a minha ideia colocar o nosso pequeno violino nele e funcionar como monopode, não, ou como suporte para mesas e para um quarto, mas não tem, e de maneira que vou ter que arranjar, eu tenho ali muitos pequenos tripés que servem para isso, aliás, look, aqui mesmo, um destes, tem outros mais sólidos, mais resistentes, mas vou até mesmo comprar um monopode que eu quero fazer assim umas brincadeiras, coisas tipo, crane, que só com o próprio smooth, que não dá, bem, só uma outra nota, que além disto recebi também laminadas da Mark III, mas não faço a mínima ideia, encontrei três, quatro, quatro Proglides, sendo que duas ou três delas são Power, Proglides, e a Fusion também, a nova Fusion, de maneira que máquinas não me faltam, só comprei lâminas para a Mark III, eu tenho uma Mark III também, Power, também com pilhas, tenho que descobrir onde é que ela anda, o que é que vinha mais? Vinha também o boné, o cap de beisebol, very nice, vinha o adaptador da Nespresso lá, deve ser para aí dez vezes maior, porque o adaptador não tem nada a ver, o filtro de café, de maneira que é um, isso foi um fail, veio o GPS Tracker, aliás, isto já tinha vindo ontem, o GPS Tracker, que é para o marcador de GPS, melhor, é um loqueira, portanto, quando está num sítio qualquer, carrega-se no botão e ele guarda na app a posição do GPS, onde também vieram, isto já foi ontem, algumas ferramentas para fazer o desassemble de LCDs de monitor, vá-se lá saber para que é que eu preciso disto, espero bem que não precise, já precisei no passado, já usei, e veio também, portanto, um conjunto, este é um conjunto de nove, veio também, e muito bom, não sei se este é da Xiaomi ou não, o conjunto de chaves de precisão, que tem aqui o handle, e depois, portanto, é, tem aqui o punho, e depois promete-se que cada um destes encaixa aqui, portanto, basta tirá-lo aqui do encaixe, eles saem assim, coloca-se na base, Aperta-se esta parte, e temos uma chave, foca, hello, temos uma chave de precisão, precisa, precisão, muito bem, portanto, este é um sucesso, o que é que eu ia mais? Ah, a lâmpada, a lâmpada da secretária, muito boa, com filtro ou sem emissão de raios de luz azul à noite, o que é muito bom para poder estar a trabalhar à noite, claro, é quando a luz é precisa, não é? À noite, ou em ambientes mais escuros, e já experimentei, está a funcionar a cinco estrelas, tem touch, tem uma porta USB, que eu não vou usar, mas pronto, portanto, agora tenho uma, essa, e depois tenho outra, normal, por baixo, por trás do monitor, para ver o que é que tínhamos mais na embalagem. Eu julgo que, para já, era isso, e, e não é pouco, e não é pouco, tenho certeza que não estou a esquecer de qualquer coisa, pronto, de negócios da China, é isso, very nice, e, keep them coming, sem problemas, graças a Deus, com as alfânguas, está tudo bem, ok? Tchau, 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 tchau.